O seguinte, o ferryboat vai ter operação especial para o São João, mas eu já adianto que o serviço de hora marcada está esgotado para o dia 23 de junho. Quem garantiu, garantiu. Quem não garantiu, vai para a fila. Mais de 134 mil passageiros e quase 20 mil veículos devem fazer a travessia Salvador Bom Despacho durante esse período. Sete embarcações vão estar operando entre as 5 da manhã e as 11 e meia da noite, com saídas de hora em hora, isso de segunda a sexta, no sábado e no domingo. O horário de funcionamento é a partir de 6 da manhã até as 11 e meia da noite. A operação vai contar com horários extras a depender da demanda e também da disponibilidade de ferres. Para esse ano, o fluxo esperado de passageiros deve aumentar cerca de 5% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. É o pessoal que gosta de curtir o São João lá na ilha.